A suspensão das aulas não foi da vontade pessoal de nenhum gestor, mas pelo enfrentamento à pandemia de saúde pública em função do Covid-19. É essa PEC que vai garantir a aplicação dos recursos que não foram possíveis de serem investidos na educação em razão da pandemia nos anos de 2020 e 2021. Então que nós possamos ter tempo e dar tempo para que esses recursos sejam aplicados em educação nos municípios brasileiros. Com forte apoio dos deputados, foi aprovada e vai à promulgação a PEC que impede a punição de gestores que não conseguiram investir o mínimo constitucional de 25% em educação diante da pandemia da Covid-19. Confira agora o resumo da atuação política da CNM no município e no Congresso. Demandada pelos prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios atuou pela aprovação da medida no Congresso por entender que se trata de um cenário atípico e de uma regra excepcional e transitória. Antes da pandemia, em 2019, 94% dos municípios investiram acima do mínimo obrigatório em educação. Em 2018, foram mais de 97% e em 2017, 99%. Os anos de 2020 e 2021 mostram uma situação fora da curva, com o aumento dos municípios que declararam investimento abaixo de 25%. Em 2017, foram 5%. Em 2018, 32% e em 2019, 60%. Com a pandemia, houve um aumento significativo para 345% em 2020 e 504% em 2021. O texto, aprovado pelo Congresso, prevê que toda a diferença dos recursos não investidos em 2020 e 2021 deverão ser recompostos até 2023, medida que também teve o apoio da CNM. A expectativa é que a promulgação ocorra no fim de abril, para coincidir com a Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM. Em breve, teremos a marcha dos prefeitos municipais. Estão se organizando para as semanas, o dia 24 de abril. E eu creio que lá será uma grande oportunidade para a gente ter essa sessão solene de promulgação dessa proposta. Também na área de educação, foi sancionada a lei que determina o uso de precatórios dos fundos de educação para pagamento de profissionais da área. Confira os detalhes no nosso site e nas nossas redes sociais, onde você encontra todas as notícias sobre a atuação política da CNM e mais informações sobre a 23ª Marcha Brasília, que ocorrerá de 25 a 28 de abril.